Billy descobre a gravidez de Selena. Fique até o final e saiba de tudo. Participe também deixando um like ou o seu comentário sobre a novela. Resumo de Corpo Dourado entre 11 e 16 de dezembro. Segunda-feira, 11 de dezembro. Selena diz a Billy que tem algo importante para lhe contar. Arturzinho e Diana decidem ir ao casamento de Alicinha. Ligia se recusa a falar com Guto no casamento. Amanda diz a Ilda que é prisioneira de Silveira. Terça-feira, 12 de dezembro. Alicinha e Jorginho se casam. Chico dança com Selena, provocando ciúmes em Billy. Guto diz a Ligia que a história do curtume foi plano de Aderbal. Chico e Billy discutem. Azevedo pergunta a Chico se ele vai voltar à função de delegado. Quarta-feira, 13 de dezembro. Alicinha e Jorginho embarcam para a Lua de Mel. Camila pede a Selena que conte sobre a gravidez a Chico e Billy. Chico reassume a delegacia. Selena decide procurar Chico. Quinta-feira, 14 de dezembro. Billy procura Selena e Camila diz que ela foi atrás de Chico. Silveira amedronta Amanda. Epaminondas pede a Selena que não procure Chico. Billy encontra Selena. Sexta-feira, 15 de dezembro. Selena sai com Billy e desiste de contar sobre a gravidez a Chico. Chico diz a Liana que vai lutar por Selena. Selena se recusa a casar-se com Billy. Silveira diz a Ilda que Amanda está doente. Billy pressiona Selena. Sábado, 16 de dezembro. Renato viaja para São Paulo com Debbie. Tadeu encontra Amanda presa na casa de Silveira. Ela pede a ele que guarde segredo. Letícia mergulha com Lucas. Selena revela a Billy que está grávida. A cada 100 pessoas 60 não são inscritos. Se você chegou até aqui foi porque gostou do conteúdo. Então vou pedir para você ser inscrito em troca. Você terá acesso aos resumos de suas novelas favoritas. Te espero amanhã. Deus abençoe sua semana. Se você fosse um membro nosso já teria visto esse vídeo no início da semana. A sua curiosidade dos próximos capítulos acaba agora com apenas 10 centavos ao dia. E 2 a 99 ao mês não precisará esperar mais para saber as cenas do próximo capítulo. Se torne membro agora e acabe com a sua curiosidade.